né O que é deu, pô? E deu ruim,را O GTM, você tem cara a costa, você tá ouvindo, né? Você lembro Você overu o passe de sentinelas Cara, eu vou chamar, fechou? Mas vai ser uma palhaçada isso aqui Vai ser uma palhaçada Alô? Opa, tudo bom, companheiro? Bom, tá tudo bem, não Tô em código vermelho Favela da caixa baixa Efetivo quase todo morto Situação crítica Puta que pariu, papo sério? Sério, cara Tá, peraí, caixa baixa? Caixa baixa, caixa baixa Tá, deixa comigo Vou botar FUDENOR Tá Segura aí, dois minutos, não morre, dois minutinhos Acelera, caça, porra toda Avião, jato, Boeing Míssel É isso, caralho, quero ver Faz teu nome, cara Cara, tudo bem Eu chamei o exército O exército tá vindo aí, cara Se protejam, que eu acho que eles vão foguetar a porra toda Praia, praia A gente tá saindo da saída norte agora Saída sul do quartel Pessoal que já tá no cassino Pode seguir a invasão Vamos passar um rasante já no campinho A gente é a guarda dos tanques Positivo, Brito? Positivo Faz a frente aí, Gabriel Vambora Positivo Vai de ré Pra não tomar Qualquer coisa é melhor até dropar Abaixa o P2 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 A gente tem que focar na área do campinho de areia Positivo? É campinho de areia Campinho de areia Campinho de areia Onde tá a maior concentração dos meliantes lá A gente vai fazer a entrada E tentar segurar o pessoal da polícia que tá lá dentro Porra, agora não é hora de minigar, porra Positivo Aí, Econ Atira no campinho de areia se você tiver visual Sim, sim, sim Não consigo, mineiro Mais pra trás, mais pra trás O comboio do campinho já tá indo pra favela Mais pra trás, mais pra trás Mais pra trás Vazio, quando chegar a próxima entrada, me avise na rádio Vazio, quando chegar a próxima entrada, me avise na rádio Vazio, quando chegar a próxima entrada Já ficou quanto tempo pra gente chegar? Sim É, que APC... Tá aparecendo um carinho melhor do marco Valeu, seu filho É, mas tem que dar a volta ali, não tá dar a volta ali? Não para de atirar, Econ Não para de atirar Ó, APC, atira dentro das casas Exatamente, eu quero ver fogueteira aí Eu quero ver fogo dentro das casas Vambora Bora, porra Vai, vai, vambora Eu não quis deixar nada na casa Cuidado Tô pelo chão Vem cá Tá o jato, tá o jato Jato, calma aí, deixa eu ver o jato Tem jato, porra, tem jato Tá porra, meu irmão É isso na tua porra, caralho Isso aqui não vai dar pra ficar vendo não, cara Não consigo ver isso aqui Mete fogo, mete fogo Aqui é o exército Aqui é o exército, porra Aqui é o exército Aqui é o exército É o exército militar, tem que respeitar Tô pelo chão Tô ouvindo o tiro só Cuidado, doutor Rita, não fica muito parado não Ó, mais tiro, gente E eu tô ouvindo o tiro contra a nossa... O que tá indo atrás da janela aí é... É forte É pé, PC É pé, pode 5M Policial pulando de PQD na quadra Cuidado, central Policiais pulando de PQD na quadra Acaba com esse carro aí Destrói, destrói tudo Até explodir isso É, tá verde Caralho, velho Olha isso aqui, mano Tem mais ninguém Mas tu é um amigo? Meu Deus Calma, calma Calma, que foi os caras, senhor É o exército Então não fica parado não, sou o exército Antigrota mandou 3 reais Eu achava que Paulo Sudoeste ia chupar os fax Sendo governador agora, já estou do lado dele Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui Morreu Cara O cara é cegueta do C*** Nossa, esse cara aqui tá fudido agora, tá? Vai, filho Bota mais um ali, volta e sapeca ele Nossa senhora Nossa, mãe Vai explodir o cara até o c*** fazer bico agora Mano É muito burrinho também, olha lá Caraca Puta que pariu Puta merda, mano Que isso, cara Caraca Já morreu Vamos derrubar Caraca Caraca Vai derrubar Vai derrubar a casa, maluco Meu Deus Caraca Tropa da bieba Boa 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 Legenda por Sônia Ruberti